Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Só que tem uma parada, Bruno. Eu errei e deu tempo. Você era novo, né? Eu era novo, cara. Então, olha só minhas condições. Eu era um garoto de 26 anos, 27. 26 anos, 27. Não é tão novo assim, mas é menino, vamos dizer assim. Eu me considerava um menino mentalmente falando, mas eu morava com os meus pais, não tinha esposa, não era casado, não tinha filho. E as minhas dívidas eram dívidas relativamente bobas e simples. O que? Um carro? Uma coisa boba assim, né? E deu tempo de recuperar. Mas tem gente que não tem, né, cara? Não. Não tem. Quanto mais novo você é, né? Vou parafrasear aqui o Ludovic von Mises, o economista austríaco. Ah, estava faltando uma frase, né? Já estava meia hora antes da frase. Falando de países, ele fala que o país rico, ele pode se dar ao luxo de adotar caminhos insanos por mais tempo que o pobre. E trazendo para pessoas, né? A pessoa rica ou a pessoa jovem pode fazer isso por mais tempo do que a pessoa não rica ou a pessoa que já está com uma idade mais avançada. Porque, de fato, se você pegar uma fórmula de juros compostos, lá você tem o capital inicial multiplicado por uma taxa de juros elevada ao tempo. Então, o fator exponencial é o tempo, né? Quanto mais tempo você tem, melhor. Até eu gosto de falar que em filme de vampiro, todo vampiro é rico. É verdade. Por quê? Porque o cara, ele tem o tempo infinito, pô. Se ele investiu um dólar lá no começo do século XIX, ele está rico agora. Então, tendo tempo suficiente, todo mundo pode chegar lá. E tem um ponto interessante, Joel, que você me lembrou aqui do livro. Groselha, velho. O Bruno soltou uma groselha animada. E com classe. Groselha com classe. É um exemplo bom. Mas tem uma parte do livro que se encaixa justamente nesse teu começo até você mudar. O primeiro dos 17 arquivos de riqueza, ele fala o seguinte. Que é? As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida, as coisas acontecem. Cadê o dinheiro? Está indo. Foi indo, foi indo, foi indo. Você deixou acontecer até uma hora que falou. Não, pô, agora eu tenho que fazer acontecer então para resolver. E aí você assumiu as rédeas da sua vida. Autoresponsabilidade, né? Cara, é muito simples, né? E ele começa essa parte. Por isso que esse livro aqui é um livro muito mais de mindset mesmo. Você pega até quase os penúltimos capítulos. É só falando sobre mentalidade. Ele pega a questão das pessoas se fazerem de vítima. Você podia ter se feito de vítima. Não, gastei demais, não foi culpa minha. Você gastou, comprou carro lá, não sei o que. Não, mas veja bem, né? Cresci numa família onde o normal era ter dívida. E olhando aquilo eu pensei, eu não quero isso para mim. Então grande parte dos arquivos aqui, de fato, eu encontrava situações onde eu via, nossa, eu tive um exemplo negativo aqui. Por exemplo, em 96, os meus pais tinham celular. Ninguém tinha celular naquela época. Era aquele grandão. Era um grandão. Era para falar entre eles e talvez com a Bírio Diniz, né? Porque era outra pessoa que tinha celular no Brasil. E era caríssimo. Era muito caro. Então eu não sei por que cargas d'água eles tinham celular naquela época, mas tinham. Não tinha ninguém para falar. Então vendo aquele tipo de coisa, eu falei, poxa, eu não quero me comportar igual aos meus pais nesse aspecto. Em vários outros, minha mãe é uma pessoa ímpar, tem termos de generosidade. Meu pai é a pessoa mais culta que eu conheço. Meu pai fica me zoando de homem de poucas letras, né? Eu leio pra caramba e ele fala, homem de poucas letras, porque ele é muito mais culto do que eu. Só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então meu modelo de dinheiro não pode ser igual dos meus pais. O termostato deles estava marcado naquela época. Mudou ao longo do tempo, mas estava marcado para negativo. Porque o normal para eles é não ter patrimônio e estar devendo. Sim. Então quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que mudar. No meu caso, foi o oposto. Meus pais sempre com o mindset poupador. Nunca vi nenhum problema na minha casa. Nunca brigaram por causa de dinheiro. Nunca, zero. Eu sempre soube que tinha, não sabia quanto. Eu sempre soube que tinha ali. Meu pai era poupador, minha mãe também. E nunca vi ninguém ligar, nunca vi dívida. Nem eu, nem os meus irmãos. E eu era o... como é que você chamou seu pai? Desligado. Eu era desligado, cara. É tipo, ah, tá bom. Eu estava de ombrinho. Ah, esqueci de pagar uma conta. Ah, tem juros. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. E aquilo foi acontecendo e meus pais odiavam essa minha atitude. Odiavam, odiavam, odiavam. E eu lembro que minha mãe tinha umas frases... Até caberia uma frase da minha mãe aqui. Ela falou assim, filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Então, velho, você tá louco. Você tem que guardar. Meu pai também. Pô, cara, você precisa guardar o seu dinheiro, assim por diante. No meu caso, foi... O que mais me incomodou no mindset, que não foi o mindset dos meus pais, que era o meu mindset, é que eu era aquele cara que o dinheiro entrava. Eu nunca fui um cara que ganhei pouco. Mas eu não via. Ele escoava. Você nem sabia pra onde? Cara, não sabia. Eu olhava assim, eu falei, meu, eu ganhei 6 mil reais esse mês. Tô te falando assim, sei lá, 2005. Que era muito mais grande do que hoje. Muita grana. Eu morava em Santos, educador físico. Você ganhava 6 mil reais no mês? 6 pau e 800. Em 2005, eu tava pra entrar no exército. Eu entrei em 2006. O salário do oficial, depois que ele se formava, era 2 mil. Eu pensava, cacete, 2 mil reais. Cara, eu via grana. Era muito dinheiro? E eu lembro que eu comentava com os amigos meus, pô, você tá ganhando quanto? Pô, eu ganho 6 pau. Os caras, 6 pau e cadê? Eu falei, não sei. E eu guardava, sei lá, eu gastava 7. E era uma zona, uma bagunça. Até o momento que isso acumulou, velho. De uma forma que eu fui, 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 sei lá, 2008. Falei, cara, eu entrei aqui numa enrascada, meu. Você chegou a ter dívida? Muito. 150 mil. Nossa, que isso, cara. 150 pau de dívida. E aí eu falei, cara, entrei numa enrascada. Eu preciso sair dessa enrascada. O que me tirou da enrascada foi o empreendedorismo. Foi venda. Foi aprender a pegar uma coisa, ganhar dinheiro com livro, com palestra. Aí eu fui levantando. E aí quando eu vi, eu falei, cara, se eu sou esse cara que consigo fazer essa grana, eu vou ter que aprender a segurar essa grana. Então o meu mindset foi o mindset da riqueza. Só que eu tava com dívida. Eu não tinha o mindset do poupador. Só que enquanto eu tava levantando pra pagar minha dívida, eu comecei a gostar de pegar grana e guardar grana. Pegar grana e guardar grana. Hoje eu tenho o mindset do poupador, o mindset de fazer dinheiro e assim por diante. No meu caso, eu tive boas lições lá em casa. Mas eu era meio da pavirada mesmo. Coisa, ela começou a usar a rede social falando de alimentação, de estilo de vida. E ela cresceu muito rápido. Em seis meses, ela bateu o que eu achei um número irreal na época. E hoje as pessoas acham que é pequeno. Ela bateu 100 mil inscritos no YouTube. Bom, bom. Eu pensei, caramba, 100 mil pessoas. Do nada, sem ajuda, é incrível, cara. Exatamente. E eu comecei a pensar, e se eu fizer a mesma coisa no nicho de finanças? Porque na época, quem tinha era o Thiago com uns 300 mil inscritos. A Natália Arcuri tinha um pouco mais do que isso. E tinha o Cerbasi, que é muito antigo, tem vários livros. Mas você não tinha tantos nomes quanto existem hoje. Eu pensei, vou entrar nesse mercado. Aí teve muita gente que falou pra mim, tá saturado. Eu pensei, bom, se tiver saturado, eu preciso só de mil pessoas. Se eu tiver mil pessoas que gostem muito daquilo que eu faço, me pagando mil reais, eu tenho um milhão. Pra mim tá ótimo. Um milhão resolve a minha vida plenamente. Total. Aí entrei nesse mercado. Felizmente eu consegui muito mais de mil pessoas me assistindo. E logo no começo teve um evento do Robert Kiyosaki, que é o autor daquela série de livros Pai Rico, Pai Pobre aqui no Brasil. E o Thiago foi um cara chamado pra ir nesse evento. Eu esbarrei com ele lá. Fui cumprimentar o Thiago pelo trabalho dele. Tirei uma foto com ele. Na época ele conseguia andar num evento sem ser parado a cada momento. Ele já tava famoso, mas ele era famoso num nicho muito específico de pessoas. E aí quando eu postei a foto no Instagram, ele viu que eu tinha um perfil, começou a me seguir, a gente começou a trocar umas ideias. E aí nasceu uma parceria que durou quatro anos até virar uma sociedade. Eu com o Joel foi basicamente a mesma coisa. A gente foi ficando amigo. E tamo aqui, né? Tamo aqui, cara. Mas o Pedro tem uma coisa legal, a parte da história dele que ele não contou agora, que ele foi do Exército há muito tempo, cara. Eu fui 11 anos do Exército. É mesmo? Eu era paraquedista, eu era primeiro de turma na Academia de Itá das Agulhas Negras. E cara, tem umas histórias que eu descobri só depois. O cara oficial do Exército. Número um, número um. Número um, cara. Eu fui o primeiro da minha turma. Tanto que quando eu estava para ir embora do Exército, até o meu avô, para o meu avô ia ser general. Ele falou, você não vai ser general? Eu falei, eu não vou ser general. Vou embora. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque a internet, em apenas cinco anos, foi em 2017, na verdade, quatro anos, mudou demais. Pô, como é que era receber ordem de gente burra, cara? Cara, eu vou te falar o seguinte. Lógico que tinha pessoas... Isso, eu recebi ordem de gente burra. Você foi recrutado. Só que eu fui a Agulhas Negras, né? Eu só não estudei pra caralho pra passar. Eu nem fiz essa prova. Algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço são caras que estão no Exército e vão ficar lá a carreira toda. É mesmo? Sim, você pega, por exemplo, o meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras foi comandante do Exército há pouco tempo, o general Leal Pujol. Ele foi primeiro em tudo que ele fez. Ele foi primeiro na AMAN, ele foi primeiro depois no curso de capitães, foi primeiro no curso dos coronéis, chamado Escola de Estado Maior. Foi primeiro em tudo. Então, ele foi primeiro de ponta a ponta. Foda. É o Lewis Hamilton, da Academia Militar, assim, da formação militar. Então, lá eu conheci pessoas brilhantes, só que eram caras que usavam a inteligência deles pra aquilo, pra vida do funcionalismo público, né? E eu não sou mais inteligente que esses caras, mas acho que eu fui mais esperto, porque eu pensei, onde que eu posso botar o meu foco de maneira a ter o maior resultado possível? E é no mercado financeiro. As recompensas do mercado financeiro são tão grandes que vale a pena, mesmo não sendo uma dessas cabeças brilhantes, se posicionar nesse mercado. Porque se você pegar uma migalha desse mercado, você tá rico. Então, foi o meu foco. Eu falei, tenho que ir para o mercado financeiro. E a janela que eu vi pra isso foi redes sociais. Eu vi as blogueiras fazendo stories, esgotando produtos. Eu pensei, não tem ninguém fazendo stories no Instagram falando de finanças ainda. Mas por que que tu tinha tesão em mercado financeiro, assim, mesmo sendo militar e tal? Tinha algum background? O que aconteceu? Eu comecei a investir quando eu tinha 17 anos. Com 17 anos, eu ganhei meu primeiro salário. E a minha família, é uma família de classe média, nunca me faltou nada, mas eles sempre tiveram muito pano com dívida. Os meus pais, inclusive, se separaram. Parte do problema, com certeza, veio do dinheiro. Então, eu vi aquilo acontecendo, nada faltava, mas não sobrava nada. Eu não tinha dinheiro para levar uma garota no cinema, por exemplo. Eu falei, eu não quero viver isso, então eu fiz o concurso público para sair de casa o mais cedo possível. Saí com 17. Com o meu primeiro salário de 400 reais, eu pensei, vou investir. Até porque era uma época onde todo mundo estava investindo em bolsa, mais ou menos parecido com agora. Dentro da realidade daquela época, com menos informação disponível. Era 2006, você comprava ações da empresa de salsicha do Tio Ted, o negócio dobrava no outro ano. Então, eu investi 100 reais naquele ano em um fundo de investimento e dois meses depois eu tinha 140. que em termos absolutos é pouca coisa, 40 reais, só que era 40% de rendimento. Então, depois que isso aconteceu, lógico que subiu, caiu, mas aquilo virou a chave na minha cabeça. Eu pensei, eu tenho que descobrir como é que funciona melhor esse mercado. E fui fazendo isso até o ponto que eu já tinha um patrimônio cujos rendimentos eram maiores do que aquilo que eu ganhava como militar. Então, nesse ponto, eu falei, agora eu já posso sair da minha carreira, começar uma outra carreira. Inicialmente, eu pensei em ser o bastidor da minha esposa e tentar o mercado financeiro. E aí acabou que eu saí do bastidor dela porque o mercado financeiro explodiu tanto, graças a trabalho feito pelo Thiago, a Natália, outras pessoas muito grandes, mas a Bolsa subindo também, foi uma mudança. Era o fim do governo Dilma o começo do Temer, a Bolsa começou a decolar. Bitcoin saiu de 2 mil reais para 70 mil. Aquilo mudou de patamar as minhas finanças e, como eu estava mostrando isso acontecendo em rede social, também consegui uma boa audiência com isso. Tu já tinha Bitcoin nessa época aí? Eu comecei a juntar Bitcoin em 2014. Porra, começou bem. De graça na internet. De graça? De graça. Tinha nos sites que dava Bitcoin se você clicasse nos anúncios. Exatamente. Entendi. E aí, inclusive, foi interessante isso. Caralho, cara. Porque eu escrevi um artigo mostrando 9 sites que davam Bitcoin de graça, hoje a maioria não existe, tem outro que ainda existe, e você ganhava essa recompensa e na época o Bitcoin não valia nem 500 reais. Então, eu estava juntando Bitcoin nessa época e eu mostrei para um amigo meu do quartel, né? Para o Diogo, né? Até hoje a gente conversa. Falei, Diogo, estou juntando o Bitcoin dele. Aquela moeda de terrorista, né? Falei, essa daí mesmo. E aí, quando eu mostrei o quanto eu tinha, eu tinha uns 6 dólares. Ele falou, porra, tu tem 6 dólares em Bitcoin, né? Começou a rir da minha cara. Só que aquilo que era muito pouco foi crescendo, eu fui ganhando mais, o valor foi aumentando e só com esse site, sem gastar 1 real, eu juntei 9 Bitcoins nela. Caralho! E, graças a isso, hoje eu estou bilionário. Mentira. Mas eu não fui vendendo no topo, né? Eu fui vendendo aos poucos. Então, vendi a 7 mil, a 15 mil, a 20 mil, a 58 mil, lá em 2017. Aí, bateu 70, caiu, depois eu fui comprando de volta. Mas até hoje eu tenho essa convicção. Eu creio uma corretora de valores, bateu na minha porta, mandou um e-mail, eu vi ali uma oportunidade, fiz um plano de comercial que eu nunca tinha feito na vida. Falei, não, mas eu vou fazer de conta que eu sei fazer um plano comercial e vai dar certo. E aí, fiz lá a proposta, eles aceitaram, fechei um contratinho de um ano. Falei, ufa, agora eu tenho um ano pra fazer essa merda dar certo. E fazer esse negócio decolar. A galera ficou louca, acharam que eu tinha ficado maluca. Imagina, pedindo demissão, numa TV, com cargo, ganhando bem, salário e tudo mais. Mas eu estava tão infeliz. E outra, pra mim, poder mudar a vida das pessoas, é acontecer algo muito fatídico que eu conto no livro também. Eu me separei em 2014. E naquela mesma semana, eu estava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica. E eu descobri que a maioria das mulheres que acabam se submetendo a esses relacionamentos, isso acontece por causa da dependência financeira. E naquela época, naquele mesmo, foi naquela mesma semana que a gente separou o meu ex. Chegou a falar, vamos vender o apartamento que a gente tinha comprado juntos à vista. Vamos vender e cada um fica com a sua parte. Deus que me livre. Aquele apartamento era a minha liberdade, era a minha vida. E aí, eu fui olhar nos meus investimentos e eu tinha dinheiro pra comprar a parte dele. E é como se naquele momento, tudo que eu vivi a minha vida inteira, as pessoas dizendo que eu era muquirana, mão de vaca, esquisita, ET, até meu ex-marido. Existia um certo bullying, sabe? Olha só aquilo que eu consegui, porque eu soube ir contra a manada. Mesmo as pessoas dizendo, mesmo todo mundo falando, tipo, cara, não tem preço você poder literalmente comprar a sua liberdade. E ali eu vi mulheres que por não ter esta consciência, não ter este conhecimento, estavam presas. A mulher estava no esconderijo e eu tive que cobrir a voz dela, cobrir a face dela, não podia nem mostrar, porque se por acaso o cara reconhecesse a voz e o lugar onde ela estava, a mulher ia ser assassinada no dia seguinte. Então, assim, nessa hora, eu percebi como os meus receios de pedir demissão eram pequenos. O que era o meu medo de não dar certo perto do que estava do outro lado? O quanto custaria para aquela mulher a minha escolha de não fazer uma escolha difícil, sabe? E é o que eu tenho feito desde então. Quais são os piores hábitos que você enxerga hoje nos brasileiros? São tantos, né? E antes, né, da galera começar a falar isso só existe para quem é rico e tal, então acho que a primeira coisa parte das nossas crenças. E não tem nada a ver com crenças limitantes, não. No Brasil, a gente desconfia e a gente aponta o dedo para quem ganha muito dinheiro. Não sei de onde a gente tirou isso, não sei de onde vem, mas a gente costuma recriminar, inclusive criminalizar, apontando o dedo para quem ganha muito dinheiro, como se aquela, ah, se ganhou muito dinheiro, deve ter feito alguma coisa errada. Mas também a família? Mas também a família? Vocês não têm noção do quanto que eu ouvi isso, de lá até aqui, inclusive de colegas jornalistas, assim, sabe? Então a gente tem essa aura, assim, do tipo, primeiro, se eu nasci pobre, vou morrer pobre, eu não posso sair dessa condição, que também não é verdade. Quando você tem acesso a conhecimento, e hoje existe conhecimento da melhor qualidade de graça, no Me Poupe, sem contar toda essa leva de excelentes influenciadores, né, de finanças, educação financeira, que vem crescendo. Sem falar sobre empreendedorismo, hoje qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende de graça, no YouTube, de matemática, geografia, corte e costura, tudo, tudo. Não existe nada que você não possa aprender se você tiver uma boa curadoria e souber continuar, né, aprendendo cada vez mais. Então, eu acho que esse hábito também de não aprender, acho que são contra-hábitos o problema, não é nem hábitos, é o hábito de fazer sempre o mais simples, o mais fácil e o mais confortável. É o hábito de ligar a TV e ver novela em vez do hábito de ler um livro. Como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente vendo novela da Globo? E você, vendo da Atena, quem é que vai enriquecer naquela porcaria? Não tem como. E outra, tipo, sua cabeça, ela começa a ficar paranoica num grau. Gente, minha vida começou a mudar quando eu paria de assistir TV. Eu trabalhava na TV, mas eu não assistia, porque... E eu tentava, assim, também de uma forma sobre-humana fazer conteúdos e matérias que quem estivesse do outro lado pudesse aprender alguma coisa com aquilo, sabe? Ou pelo menos ter uma esperança, assim, sabe? Porque se a gente continuar colocando sangue, violência, e não mostrando que existe um país bom, que existem exemplos positivos, e que tem muita coisa que dá certo, a gente é levado a acreditar que só quem é ruim vence. Você não só pode dar certo e vencer na vida, como pode ficar muito, muito rico, ilicitamente, com muito esforço. Dá pra ficar rico rápido? Dá. Com sacanagem. Dá pra ficar rico devagar, trabalhando, ganhando cada vez mais valor, investindo cada vez melhor? Dá também. Mas se você...